Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um ruído como se soprasse Um vento impetuoso Que encheu toda a casa onde estavam Apareceu-lhes então Uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram E sobre cada um deles pousaram Ficaram cheios Todos cheios Do Espírito Santo Reacende em nós A chama do amor Inflama no Senhor Pois sem Ti nós nada podemos fazer Faz acordar Que adormecida está Já não estamos sós Vivemos em Ti E Deus vivemos em nós Apareceu-lhes então Uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram E sobre cada um deles E sobre cada um deles pousaram Pois sem Ti Pois sem Ti nós nada podemos fazer Faz acordar Que adormecida que adormecida está Faz acordar Faz acordar O que adormecida está Já não estamos sós Vivemos em Ti E Tu vivemos em Ti E tu vives em nós Amém